Fala pessoal, beleza? Jones aí com mais um videozinho pra vocês Olha só que jogo bacana O nome do jogo é Burger Place, se não me engano Como que ele funciona, pessoal? Você monta uma hamburgueria Só que no comecinho, quando você baixa o jogo Você tem um dinheirinho Você faz a inauguração E aí você começa a vender os hambúrgueres aqui sozinho, no caso, né? Olha lá, tá vendo? Aí eu mudei o skin do bonequinho já E aí você começa a colocar mesa Aí você vem nessa parte aqui, deixa eu jogar pelo teclado aqui Aí tem a opção de você contratar funcionários E empregar pessoas, no caso, né? E aí você vai melhorando o jogo Aqui tem a opção de pegar mais hambúrgueres Tem essa opção aqui, ó Que ele faz a limpeza automática pra vocês Se você ver uma propaganda dele, libera por alguns minutos, ó Tá? E aí aqui, ó Essas mesas aqui, elas não têm E eu fui, conforme eu fui fazendo dinheiro Mano, ele fala ganhar dinheiro, né? Pra você ver como que a mentalidade da gente, ela é Ela é programada, né? Desde criança, com esse lance de ganhar grana Fazer grana, né? Aí, ó Daí eu fui pegando a grana aqui E fui investindo, tá vendo? Começa aqui, ó Você vai começar aqui Aqui fora, ó Aí você vai inaugurar Aí na hora que você entra aqui Não tem nada Aí você começa a colocar Comprar as mesas E o que você aprende com isso, pessoal? É muito bacana Que você já começa a ter uma mentalidade do seguinte Conforme vai tendo lucro aqui, né? A hamburgueria Você começa a investir Na própria hamburgueria E a gente começa a analisar o seguinte Na vida real é a mesma coisa Qualquer negócio que você for montar Quando você começa a ver, né? O lucro entrando O lucro não é seu Você tem que reinvestir na hamburgueria Você tem que ter o seu prolabório Uma graninha ali pra você sobreviver Mas todo começo de empreendimento Você tem que investir no empreendimento Você não pode pegar a grana E já sair comprando carro Fazendo um monte de loucura Olha só quando hamburguer Olha lá, tá vendo? Então nesse caso aqui, pessoal Eu já coloquei bastante mesa, né? Deixa eu colocar mais um pouco aqui Deixa eu vir aqui na parte do delivery Drive-thru, no caso Olha lá, tá vendo? O pessoal vem por aqui Vem com o carrinho aqui Pega aqui, faz os pedidos Daí ele pega Deixa o dinheirinho Você pega e já vai reinvestindo Tá vendo? Então no comecinho é difícil Até nisso o jogo é interessante No começo você tá sozinho Eu comecei a jogar Fala, nossa, mano Puta trampo, véi E fazendo tudo sozinho Sabe? Bonequinho devagar, lento Aí conforme eu fui fazendo grana Eu fui contratando pessoas aqui Fui colocando mais colaboradores aqui Adicionando mesa e tudo mais E você pode fazer o que? Você pode criar outra hamburguerinha Isso que é o bacana Então eu falei Eu vou levar o pessoal Às vezes pode Você fala assim Poxa Tô aqui sem fazer nada Entre as Pode tá lendo um livro também, né? Bastante coisa Mas isso daqui é legal Que ajuda a gente, né? Tá vendo? Eu fui na mesa Retirei o... O... Os lixinhos ali, né? Vim aqui Olha lá Eu jogo aqui Libero a mesa O pessoal come Olha lá, tá vendo? Alguns deixam uma gorjeta Tem uma parte bem bacana Que é essa aqui também Olha lá O pessoal bravo Olha lá, tá vendo? Aí você tem que conversar com o pessoal Que às vezes tá atrasado Tá demorando muito Tudo mais e tal Muito bacana, ó Tá vendo, ó? Olha lá, ó E vem aqui Põe a burger, pessoal Olha lá Tem funcionário que fica dormindo Você vai lá e dá um... Vai perto do funcionário O funcionário acorda É muito bacana, pessoal Olha lá, ó Que da hora Vamos ver Vou pegar a graninha aqui Olha lá, ó Tá vendo aqui, ó? Esse motoboy tá esperando 26 lanches Aí eu venho aqui Vamos ver se tem bastante aqui, ó Olha lá Vou pegar aqui E vou levar lá pro motoboy, ó Olha lá, ó 19 Tá vendo? Falta um pouquinho ainda Você não pode demorar muito Senão ele fica estressado Ele vai embora bravo Só que tem ali, entendeu? Teve um que eu coloquei 20 lanches Ele pegou Olha lá, ó 26, beleza? Ó, apague Pegue, olha lá, ó Pronto, olha lá Foi embora contente E assim você vai... Você vai empreendendo aqui Na sua hamburgueria Olha só E vamos que vamos Muito bacana, né, gente? Você vai empreendendo aqui Você vai investindo Na própria hamburgueria Aí é bacana Que você vai ter uma noção De como funciona Ótimo que na vida real É bem diferente, né? Lidar com pessoas Não é fácil, não Mas é muito bacana Eu gostei desse joguinho Falei, vou levar o pessoal Às vezes o pessoal Tá procurando algum joguinho Pra jogar nas horas vagas Aí, né, ó Tá vendo? Olha lá, ó Funcionário ali Vamos ver como que tá O esquema aqui Olha lá, ó Tá vendo aqui, ó Velocidade do movimento Você pode ir aumentando Capacidade De pegar os hambúrgueres E empregar Saca? É muito bacana Certo, gente? Aí tem a opção do mapa Aqui também, ó Aqui, ó Open Pra você abrir uma nova Vamos abrir uma aqui, ó Olha lá Tá vendo, ó Tenho tempo Vou pegar uma grana aqui, ó Olha lá, ó Você fica em cima, ó Olha lá, ele vai abrir, ó Olha que legal Tá vendo? Aqui é inauguração É assim que vai começar O jorninho pra vocês Bacana É muito da hora, né, meu? Esse negócio de empreendimento É muito da hora, velho Ah, vou começar a minha hamburgueria Olha lá, ó Olha lá 100 reais Olha lá Tchum Tá vendo? Uma mesa Daí ele vai dando as dicas Aqui no comecinho, ó Olha lá, ó 200 Pum O balcãozinho, olha lá Tá vendo? Você vai indo em cima Olha lá, ó Pronto, olha lá Aqui é pra fazer os hambúrgueres Legal, vou Já começa a vir nego aí já Pouca de hambúrguer, cara Olha lá que bacana, pessoal Tomar uma mesa Vamos ver aqui, ó Pessoal já tá querendo comprar hambúrguer Tá vendo? Vamos colocar aqui, ó Quer funcionar? O que que é? Vamos ver Voltei aqui, pessoal Vamos ver aqui Olha lá Vamos pegar aqui, ó Encheu Funcionário, tá vendo? Vamos voltar em cima de novo Vamos animar esse funcionário aqui, né? Olha lá, ó Pra vocês Beleza Agora tem que fazer o que? Vamos pegar o hambúrguer aqui, ó Tá vendo, ó O máximo Lembra que eu mostrei pra vocês Aquela hora De você ir na salinha lá Quer ver, ó Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês aqui Vamos lá Voltar aqui em cima lá Tá vendo, ó RH, ó Vamos lá, ó Aí, ó Entendeu? Você pode empregar aqui, ó Tá vendo, ó Máximo 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 Tá lá, ó Já vai negócio Já vai negócio Trampar Vamos lá Vamos trampar, galera Vamos vir aqui também, ó Aí tem hora que o dinheiro vai acabar Saca? Você tem que fazer grana aí, ó Beleza Vamos lá Vamos sair daqui O pessoal trampando Vamos lá Deixa eu ver aqui O que que é aqui? Ah, acho que ele é atual Ele deixa maquinar melhor, né, ó A chapa aqui, né Vamos ver Beleza, ó Ela vai fazer mais hambúrgueres agora Olha lá Quantos Tá vendo, ó Ó o dinheirinho aqui, ó E vamos que vamos, ó Olha lá, ó Entendeu, pessoal? E aí você vai fazendo, ó Olha lá Um K ali Você vai em cima aqui, ó E vão melhorando Ali em cima também, ó Vamos lá pra ver Ó, dinheiro aqui Ó Mesinha Mais outra mesinha Entendeu, ó Ele vai dando umas dicas pra você E depois você vai se virar aí Olha que bacana Aqui Rapaz Investindo aqui, entendeu, ó Aí você vai investindo aqui mesmo, ó Ó o dinheirinho Entrou grana Vamos investir no estabelecimento Quando o estabelecimento vai se pagando sozinho A gente começa a comprar algumas coisas pra nós Legal, né, pessoal? Olha que bacana, ó Vamos lá Você vai pegando a grana aqui, ó Corre aqui Entendeu? E é isso aí, pessoal Muito bacana Eu gostei bastante, ó Vem aqui, ó Põe no balcãozinho aqui, ó Pronto Vem no outro balcão, ó Abasteça o pessoal aqui Você vai ajudando todo mundo, entendeu? Limpa as mesas Vai atender Vai conversar Que tem alguma Muitas das vezes Algum cliente fica bravo Aí você vai lá conversar com ele É muito bacana Eu gostei bastante, pessoal Tá certo? Então é muito fácil de jogar Tá dormindo aqui, ó Se você chegar perto dele, ó Acorda, rapaz Acorda a fita Você não quer acordar não, hein, velho O que tá acontecendo com ele? Olha lá Acordou Aí esse daqui, ó Ele vai limpar a mesa sozinho Só que tem que ver a propaganda Pra habilitar, né? Aí tem uns skins aqui também, pessoal Tá vendo? Olha lá Skin de salsicha Aí tem algumas coisinhas aqui, ó Entendeu, ó Olha lá Olha que legal Vamos pegar esse aqui, ó Vamos voltar lá Vamos ver se ele vai Olha lá Já mudou o skin, tá vendo? A mãozinha, ó Pra pegar mais hambúrgueres E é isso aí É o gerente na correria Hoje tá no movimento, hein? Pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessa dica de jogo pra vocês aí Eu consegui jogar no Android Não testei no iPhone, tá? No iOS Mas façam o teste aí E espero que vocês tenham gostado da dica Show, pessoal? Um abração aí Até o próximo joguinho Tchau 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 Tchau